Basta olhar em teus luzes, no intercurrado longo de ti, todos os meus preços vão derramar de antigos perdidos. Basta olhar em teus luzes, no intercurrado longo de ti, todos os meus preços vão derramar de antigos perdidos. E eu quero o meu vasco, quero o meu vasco aos teus pés. E eu quero o meu vasco, quero o meu vasco aos teus pés. E eu quero o meu vasco. E eu quero o meu vasco. E eu quero o meu vasco aos teus pés. E eu quero o meu vasco aos teus pés. E eu quero o meu vasco aos teus pés. E eu quero o meu vasco aos teus pés. E eu quero o meu vasco aos teus pés. E eu quero o meu vasco aos teus pés. E eu quero o meu vasco aos teus pés. E eu quero o meu vasco aos teus pés. Amém. Aos teus pés, aos pés do meu amador, quebra o meu vaso, quebra o meu vaso, aos teus pés, aos pés do meu amador. Amém. 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 Eu sei que nós estamos aqui em poucas pessoas, eu sei que nós também estamos gravando isso aqui, mas o Espírito de Deus, Ele quer encontrar um lugar onde Ele possa repousar, um lugar de descanso, um lugar onde Ele se sinta seguro para se manifestar. Então que nós possamos preparar o nosso coração para receber a presença de Deus nesta noite. Será que você que está aqui comigo, você pode começar a orar com as suas palavras, começar a se derramar na presença de Deus? Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. O Senhor é entronizado neste lugar. O Senhor não é apenas um sentimento ou uma emoção, Pai, mas o Senhor é o próprio Deus que está aqui. Espírito Santo, manifesta a Tua presença, Pai, manifesta a Tua presença aos nossos corações. Só que você que está aqui pode levantar um pouco mais a sua oração, cheira da vaga a você. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Nós te amamos. Amo a presença, amo a presença, amo a presença. Vamos subir o nosso nível de adoração nesta noite. Amo a presença, amo a presença, amo a presença. Amo a presença, amo a presença, amo a presença. Amo a presença, 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 Amém. 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 Eu pertenço a Ti. Amém. Amém. Eu pertenço a Ti. Amém. 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 Eu pertenço a Ti. Amém. Amém. O Senhor está neste lugar O Senhor está neste lugar O Senhor está neste lugar Senhor O Senhor Sinto de nós neste momento Começamos a orar por arrependimento Momento de nós nos quebrantarmos na presença de Deus Pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas Pai, perdoa o nosso orgulho, Pai Perdoa, Pai Porque nós achamos muitas vezes que nós somos alguém longe da Tua presença, Pai Perdoa, Jesus Pela nossa, Senhor Jesus, independência, Pai Senhor, nos faz ser dependentes de Ti, Pai Pai, perdoa os nossos pecados Desde o mais profundo O Senhor conhece o nosso coração, Espírito Santo O Senhor conhece o nosso coração, Espírito Santo Perdoa, Pai Assim como Davi orou ali em Salmo 51 Peguei contra Ti somente, Jesus Peguei contra Ti somente, Pai Pai, não me lance fora da Tua presença E nem retire o Teu Santo Espírito de mim, Pai Senhor, nós queremos continuar habitando em Tua presença, Pai Perdoa as nossas falhas, Pai Quebranto o nosso coração nesta noite O Senhor está perto, Pai Daqueles que tenham o coração quebrantado, Pai Senhor Jesus, um sacrifício agradável Aquilo que agrada o Seu coração, Pai Pai, não são obras, Pai Pai, não são, Senhor Jesus, obras, Pai Mas são um Espírito quebrantado Um Espírito que chora em Tua presença Um Espírito que só tem uma coisa O Senhor Uma coisa eu pedirei E a buscarei Que eu possa habitar em Tua casa, Senhor Senhor, tira o nosso amor de qualquer coisa Que não seja o Senhor nesta noite, Pai Aquilo que for secundário, Pai Aquilo que for secundário, Pai Aquilo, Pai, que tem roubado a nossa atenção de Ti, Pai Aquilo que rouba a atenção, Pai Nós queremos ter nos nossos olhos, Pai Em uma coisa Em uma pessoa No Senhor Nós temos os nossos olhos em Ti, Pai Nós te amamos, Jesus Perdoa o nosso interior Uma coisa Uma coisa Uma coisa Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Da minha vida Uma coisa Uma coisa Corrente Deixa eu ficar Todos os dias Na minha vida Uma coisa Eu quero te Deixa eu ficar Deixa eu ficar Todos os dias Na minha vida Uma coisa Deixa eu ficar Deixa eu ficar Todos os dias Na minha vida Amém. 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 Antigo. Eu benefice. É o nosso amor. Jesus. Meu ar. Meu som. Você é minha canção Meu corpo Meu tempo Você é minha canção Meu ar Meu som Meu som Você é minha canção Meu corpo Meu tempo Você é minha canção Você é minha canção Meu som Meu som Eu estou pergável aviou ou meu som Aleluia, aleluia O Senhor é bom Aleluia, aleluia Seu amor durava sem mim Aleluia, aleluia O Senhor é bom Aleluia, aleluia Seu amor durava sem mim